Oi pessoal, tô aqui pra dar uma notícia muito triste. O ator Luiz Gustavo morreu hoje à tarde em São Paulo aos oitenta e sete anos em decorrência de um câncer. Em dois mil e dezoito ele foi diagnosticado com câncer no intestino e se afastou da televisão. Luiz Gustavo fez dezenas de novelas e era um dos atores mais queridos da TV. Na Globo, alguns de seus personagens mais famosos foram o costureiro Victor Valentim em Tititi e o Vavá no humorístico Sai de Baixo. Luiz Gustavo também foi protagonista da novela Beto Rockefeller na Tupi, um marco na TV brasileira. Ele deixa esposa, dois filhos e uma neta. A cobertura completa você vê logo mais no Fantástico. Até já.